Por exemplo, Fê, o que fez você dentro de um segmento onde muita gente fala Ah, não dá pra ganhar dinheiro, educação física não dá pra ganhar dinheiro Às vezes o cara tá lá há 15 anos numa sala de aula Eu não sei o piso, sabe, ganhando às vezes 15 reais por hora Eu não sei, tá, não sei quanto o professor ganha Ah, mas escolhi, o cara fica colocando a culpa às vezes na profissão Que colocou, ah, é porque a minha profissão não dá dinheiro Escolhi o lugar errado, aqui parece que ele mesmo se amaldiçoou Sim O que fez você dentro de uma profissão que tem muita gente E não só essa, tá, N pessoas escoram às vezes na sua profissão Colocam a culpa na sua profissão O que fez você ter esse resultado que você teve? Trabalho duro Boa Sabe por que trabalho duro? Porque assim, hoje você pra tomar um destaque dentro da sua profissão Não dá pra você ficar levando ela como se fosse todas as pessoas iguais Ah, todo mundo trabalha assim Entra no trabalho, faz isso, isso, aquilo e acabou Se naquele momento que eu entro na academia Que eu tenho que dar aula, que é o que eu fazia Que eu era professor coringa, eu trabalhava em duas, três academias Eu fazia tudo que eu podia Pela academia, pelo aluno E não pra chamar a atenção das pessoas Ou do dono da academia, que ele nem da área é O dono da academia é, ele, entre aspas, ali Ele é o cara que investe na academia Às vezes não é do segmento Ele é um empreendedor, fez uma academia Tá ganhando dinheiro parado E quem tá se matando é nós Só que assim, naquele momento que você tá se matando Que é o momento de você ter destaque Que é a hora que você tem que fazer mais do que os outros E eu falo, porra, como é que eu vou agregar um valor Naquilo que eu faço pras pessoas entenderem isso Então você sempre teve esse radar ligado Sempre, por quê? Porque eu não queria ser só o professor da musculação Eu queria ser o professor da musculação Uau É isso aí Então assim, quando a pessoa vinha treinar comigo Ela não saia dali só sabendo puxar o ferro Ela sabia a biomecânica do aparelho Ela sabia qual era o aparelho que ela executava Qual é o músculo que trabalhava Qual é o tempo de descanso dela E o porquê ela está executando aquilo tudo Né? Então se você tem uma bagagem de informação Pra ser passada pras pessoas Por que só colocar a pessoa no aparelho e falar Faz isso aí Ó, três de dez aí Acabou É isso que eles faziam Mas quando eu chegava no Felipe Era o melhor treino Era a melhor aula Era o melhor desempenho E era a melhor motivação Pra aquele aluno ir embora pra casa E se desempenhar em outras atividades da vida dela Você fazia isso? Tipo, vamos cara Vamos, dá mais uma Dá, dá Eu fazia Tem vídeos meus na internet Que a gente fica zoando no momento do vídeo Mas fora do momento do vídeo Pra você treinar realmente São palavras fortes Que fazem com que você tenha um desempenho De uma, duas, três Quatro repetições a mais E quatro repetições a mais Dentro da sua vida Do esforço Pode ser que seja a cereja do bolo lá na frente Quanto mais você vai se esforçar com seus adversários Quanto menos erros na sua vida você vai ter menos com seus adversários Quanto mais você vai chegar e se comprometer com aquilo que você quer Quanto mais você vai rezar, orar, pedir pra Deus pra chegar no seu sonho Independente de qual seja ele Então tudo isso faz uma diferença Não no externo No interno, Caio No interno ele tem que ser muito forte Ele tem que fazer com que você saia da cama Naquele momento que você não tem mais vontade de sair E aí entra o fator disciplina e motivação Não tô motivado Mas sou disciplinado E se a disciplina não estiver lá Porque faz parte do seu cansaço Você tem que levantar do mesmo jeito Porque você é o campeão Você é o guerreiro Você é o cara que realmente vai sair da cama todos os dias Porque você quer ser alguém diferente E fazer a diferença na vida das pessoas Eu acho que você tem que levantar do mesmo jeito Eu acho que você tem que levantar do mesmo jeito